Fala galera do canal Cecilva Sanga Azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixe o seu like, deixe o seu like, porque nos ajuda pra caramba e também nos ajude a divulgar os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Mais um pós-jogo aqui no Cecilva Sanga Azul, mas hoje eu me abdico de falar a respeito do jogo que o Cruzeiro fez hoje ali no Horto, no Estádio Independência, com os portões fechados. Graças a Deus que os portões estavam fechados, porque eu não sei o que poderia acontecer depois de uma partida clamorosa que o Cruzeiro apresentou na tarde de hoje. Eu soube por uma fonte que o treinador Adilson Batista não permanecerá no Cruzeiro. Se procede ou não procede, eu não sei, mas infelizmente eu sou obrigado a concordar caso o Adilson Batista venha a cair, porque o Adilson Batista, como eu pedi no vídeo passado, no último vídeo aqui no Cecilva, que o Adilson nos ajudasse a ter argumentos para ajudá-lo a permanecer no Cruzeiro, para defendê-lo nas mídias sociais. Mas infelizmente o Adilson Batista não faz com que nós tenhamos esses argumentos tão necessários, tão óbvios, era o que nós precisávamos para poder tentar ajudar nas mídias sociais, para manter a permanência do Adilson Batista, porque eu particularmente era favorável até no dia de hoje, até no jogo de hoje. Mas infelizmente não sou mais, principalmente depois da tomada de decisão da CBF em paralisar todos os campeonatos que estão debaixo da sua jurisdição. E isso faz com que tenhamos uma nova pré-temporada. É hora do Adilson Batista, infelizmente, deixar o carro, mas nós não sabemos quem é que tem a competência de assumir o Cruzeiro com toda a sua grandeza e passando por toda essa dificuldade. Nós precisamos, de fato, que tenha um treinador que dê um padrão tático, um padrão técnico para essa equipe, porque nós não vemos. Eu não entendi tantas mudanças do Adilson Batista, aliás, ninguém entendeu tantas mudanças do Adilson Batista de um jogo para o outro. Queria dar uma resposta para o torcedor, colocar todos os jogadores assim, como se fosse uma debandada. Não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, nós estamos pilhados com o Adilson Batista, porque as suas tomadas de decisões, elas não têm surtido nenhum efeito para a equipe do Cruzeiro. Marcelo Moreno ficou no banco, a gente entende, por motivo de cansaço, mas eu não entendo por que que o Robinho não foi para o jogo, sequer entrou durante o decorrer do segundo tempo. E a equipe do Cruzeiro com uma deficiência imensa ali no setor de criação. Não acontece absolutamente nada. O Everton Felipe, agora no final do jogo, na sua entrevista, ele disse que não adianta culpar o treinador. É o que eu penso também. Os jogadores precisam fazer a sua parte dentro de campo, mas é necessário que o treinador coloque na cabeça do jogador o que ele precisa fazer. É preciso que o treinador mostre isso nos períodos de treinamento, onde o jogador vai se posicionar, o que é que ele tem que fazer quando o seu companheiro tem a bola, o que é que ele tem que fazer quando o seu companheiro não tem a bola, o que ele precisa fazer quando a bola está do lado oposto de onde ele atua. Poxa, a gente não vê nada disso, absolutamente nada disso. Eu tive como positivo hoje a estreia da dupla de zagueiro. Pelo menos as bolas aéreas eles ganharam hoje. Mas, infelizmente, Adilson Batista, me parece que o seu ciclo no Cruzeiro chega ao fim. Tomara que consigam para você alguma função interna dentro do Cruzeiro, porque sabemos o sentimento que você traz por esse clube. Mas, infelizmente, o seu trabalho não tem demonstrado nenhum tipo de consistência. Absolutamente nenhum tipo de consistência. Então, infelizmente, a partir de hoje, senhor Adilson Batista, eu não sou mais um apoiador da sua permanência, porque você não tem feito por onde. Valeu, rapaziada. Obrigado por nos assistir até aqui. Você que não é inscrito ainda, se inscreva e deixe o seu like e nos ajude a divulgar o nosso canal. Valeu, pô!